Salve gurizada, sejam bem-vindos a mais um vídeo respondendo as perguntas de vocês aqui no canal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre yoimbina, vamos falar mais uma vez sobre cardio, vamos falar pela primeira vez sobre treino de abdômen, vamos falar também sobre melhorar consciência corporal e falar um pouco também sobre perda de gordura, tá? Que vai envolver também um pouco da questão do yoimbina. Então, se tu curte aqui o canal, já deixa o like antes mesmo de assistir o restante do vídeo, te inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações sempre que a gente lançar vídeo novo. Lembrando que essas perguntas são perguntas que vocês fizeram em alguns outros vídeos aqui do canal, que a gente seleciona depois, e a gente dá prioridade para aquelas perguntas que tem a palavra mágica, que nesse caso aqui dessas que a gente selecionou, a palavra mágica do vídeo era volume. Essa palavra mágica é sempre dita ao final do vídeo, então, se tu quer ter a tua pergunta respondida, quer ter um pouco mais de chance disso acontecer, deixa a tua pergunta ali no final do vídeo com a palavra mágica destacada, assim como essas pessoas nos comentários fizeram, beleza? Vamos lá, primeira pergunta ali do Fabrício Cauê, perguntando o que eu acho de yoimbina, 5mg antes do cardio, deixou a palavra mágica ali, volume, tá? Cara, então, eu já utilizei yoimbina na minha preparação do projeto que eu estava fazendo com a Growth, pro Favela Classic, tá? Eu comecei a utilizar, como foi uma preparação muito curta, foi extremamente curta, foi uma preparação de 8 semanas, porque eu fiquei sabendo do campeonato ali, faltando 9 semanas para ele, 10 semanas, e aí eu estava em São Paulo, então, quando eu voltei para Porto Alegre, que eu consegui iniciar a preparação, né? No real, era um campeonato que estava programado, então eu tive que realmente fazer um déficit muito absurdo para conseguir chegar no condicionamento que a Classic pedia. Não cheguei no condicionamento que eu queria, apesar de ter conseguido chegar num bom condicionamento, mas faltou um pouco ali para mim, um dos inferiores ainda, porque era uma preparação muito curta, então, assim, tantos treinos acabaram sendo mais gastantes, o cardio, eu estava tendo que fazer muito cardio diário, com déficit muito alto, acabou afetando o sono, acabou afetando a questão hormonal, enfim. Foi o pepino e daí eu, pela primeira vez, utilizei a yoimbina para ver se auxiliava nessa questão ali da redução do percentual de gordura também, né? Lembrando que a yoimbina, ela é um manipulado natural, é um extrato ali, assim como a gente tem tribulus terrestres, que vai ser extraído da tribulus, a gente tem maca peruana, que vai ser extraído ali também, a gente tem a yoimbina, que é extraído da planta yoihimbi, tá? Que é feito o extrato dela e dali se tira esse composto da yoimbina, tá? A yoimbina, ela vai ser o antagonista dos receptores alfa-adrenérgicos, e esses receptores vão estar mais presentes ali naquela gordura mais localizada, que a gente tem aquela gordura, né, que é a última a sair, então, por isso que diz que a yoimbina, ela é legal de jogar no final de um cutting, porque ela, teoricamente, auxiliaria ali na redução dessa última gordura, que fica aquela gordura mais difícil de sair, tá? Qual que é o ponto? A gente tem... A gente não tem muita base científica sobre o yoimbina, a gente tem um estudo que é muito famoso, que ali demonstrou realmente uma certa eficácia, só que foi um estudo feito com jogadores de futebol, de elite, né, que já tinham ali um percentual de gordura baixo, em torno de 7%, se não me engano, e aí só com a adição, que se eu não me engano foi de 10mg de yoimbina, a gente teve uma redução para 5% de gordura, sem nenhuma outra manipulação, seja na dieta, seja nos treinos, apenas com a adição ali da yoimbina. O que que isso nos traz? Não nos traz nenhuma certeza da eficácia dela, mas traz esse indicativo de que talvez ela só seja mais relevante realmente com o percentual de gordura já baixo, principalmente por ela atuar sobre esses receptores alfadrenérgicos que vão estar ali mais presentes nessa gordura mais localizada, aquela última gordura que tem a tendência de sair, tá? Então, assim, eu gostei dela ali durante a minha preparação, eu senti que ela me ajudou, mas é aquilo, a gente não tem muita base científica para isso, a gente tem um estudo relevante que demonstra, nesses casos em que eu falei em pessoas que já estão com baixo percentual de gordura, auxiliar e reduzir ainda mais, então, é aquilo, se tu tá numa reta final de cutting, vai estar realmente o percentual de gordura já bem baixo, já tá ali com pelo menos um dígito de percentual de gordura, né, 9% para baixo, quer reduzir ainda mais, eu acho que é válido sim, tu fazer o teste com a embina, ver se ela te ajuda, ver o que tu sente, do contrário, não tem muito porquê, certo? Vamos lá para a segunda pergunta, uma pergunta sobre cardio que eu vou ser aqui bem sucinto, porque no vídeo anterior de perguntas e respostas já respondi bem similar a isso, só que ele mencionou ali sobre TAF, né, e daí sobre os cardio do dia de descanso, se prejudicaria ele ou não por causa da intensidade. Só que daí, Otávio, um detalhe importante de tu ver, é que assim, TAF, normalmente, a gente tem uma curta duração da prova ali, né, então, pô, se eu não me engano, a maioria dos TAFs ali são 2.5, 2.4 km, 3 km, que tem que fazer ali em 12 minutos, então algo nesse sentido. Então, a intensidade, ela é baixa, tá, a intensidade, ela é alta, desculpa, mas a duração, ela é baixa. Então, se tu fazer nesse formato que o TAF pede, não é algo que vai te prejudicar de forma alguma, tá? Obviamente, isso vai depender do teste de aptidão física pra qual concurso tu tá fazendo, mas a média, principalmente que eu vejo ali pelos alunos que pedem auxílio pra passar no TAF, inclusive, a gente tem uma aprovação de 100% em teste físico do TAF dentro da mentoria, tá? Inclusive, o aluno que, se não me engano, foram 4 concursos que eu aprovei ali no TAF, foi o Guilherme Fernandes, foram 4 concursos, se não me engano, que a gente teve aprovação ali no TAF, fazendo a preparação ali pela mentoria. Então, se tu quer ser meu aluno, quer entrar na mentoria, não só porque tu quer passar no TAF, mas se tu quer melhorar teu shape de forma natural, o link tá aí na bio, consegue entrar ali no site. Se tiver alguma dúvida, tem botão de WhatsApp no site pra falar com a minha equipe ali, tirar todas as dúvidas pra gente iniciar nosso atendimento, tá? Mas, basicamente, Otávio, cara, via de regra não é algo que vai te atrapalhar, pode sim incluir esse treino ali pro TAF nos dias de descanso, tá? Respondendo agora a pergunta do Dandan, que, cara, melhor pergunta que já foi recebida disparado aqui. Salve, Brunão, inimigo da desinformação, inimigo dos venenos. Passa o que seria um treino ideal para abdômen, tanto em volume quanto em variações de exercícios? Tamo junto, não sou arrogante. O meu caplock quebrou mesmo. Hashtag volume, palavra mágica. Além de ter sido essa pergunta genial, né? Com essa introdução maravilhosa, botou ali a palavra mágica. Bom, cara, quando a gente fala de treino ideal de abdômen, tá? A gente não tem... Não existe isso, né? A gente fala que não existe treino ideal para naturais, não existe treino ideal de abdômen. Vai ter que ver ali cada caso. O que eu gosto de trabalhar normalmente é com uma média de séries ali de 10 a 12 séries semanais, a partir dessa média. Gosto de fracionar em 2 a 3 sessões, tá? Sempre com exercícios que vão permitir adição de sobrecarga. Então, pô, tu não vai pegar e tu vai ficar fazendo abdômen no solo ali sem peso nenhum, só com o peso do teu corpo. Então, cara, se for fazendo solo, beleza? Uma variação que tu consiga posicionar, vai posicionar uma anilha ali na tua cabeça pra tu fazer a flexão da coluna pra ativar o abdômen. Vai fazer o abdômen na barra fixa, vai botar a caneleira, conforme tu for conseguindo ali pra ter essa progressão de carga. Então, de novo, o mais importante nesse caso do abdômen é tu identificar onde tu precisa dar mais direcionamento, por ser mais superior, mais inferior, porque a partir disso tu vai selecionar uma variação que vai dar pico de contração em determinado ponto ali, né? Mas, além disso, uma variação que te permita a adição de sobrecarga, tá? Alia isso junto do volume e tu tá no caminho certo. E aí é só manter por um período um pouco maior esse mesmo exercício. Pega um exercício que traga conforto, possibilidade de progressão pra tu manter ele durante o período pra tu ir tendo, de fato, essa melhora. Pergunta de número 3, do Vitor Souza. Como melhorar sua consciência corporal, principalmente nos treinos de tronco, de membros superiores ali, né? Então, em alguns exercícios de costas e peito, eu sinto bastante a área, mas em alguns exercícios é como se fosse inútil. KKK, o volume ali do final, a palavra mágica. Cara, então, se em alguns exercícios tu sente e outros não, muito possivelmente isso tá alinhado à tua execução, tá? Tem exercícios que vão ser mais difíceis realmente tu gerar essa consciência corporal porque a execução acaba sendo mais complexa apesar de não parecer. Exemplo, um pull down. Muitas pessoas têm dificuldade de sentir uma boa ativação das costas nos exercícios de pull down, né? Que é aquele que tu vai pegar a barra ou a corda e tu vai fazer esse movimento de arco aqui, certo? Então, é mais uma questão de tu ir adaptando, alinhando a tua execução. Tem que prestar atenção que sempre que a gente fala em peito e a gente fala em costas, a gente tá falando de cotovelo, né? A gente não tá falando... Então, pô, por mais que numa puxada tu vai segurar a barra com a tua mão, onde tu vai ter a conexão com as tuas costas é no cotovelo. Por quê? Porque o teu grande dorsal vai estar inserido aqui no teu úmero, então sempre que tu fizer a extensão de ombro, tu vai estar encurtando ali o grande dorsal. É isso que tu faz numa puxada, tu faz a extensão de ombro, né? Tu tá encurtando o grande dorsal. É isso que tu faz numa remada, tá? E aí, além disso, a gente tem a adição da movimentação das escápulas, tá? Quando a gente fala de dorsais. Então, pra tu melhorar essa consciência corporal, cara, duas coisas que são muito bacanas. Exercícios de mobilidade e, isso aqui tá atrelado nessa primeira que eu vou falar também que são as poses, tá? Então, pô, Bruno, mas eu não sou atleta, eu não quero nem saber de posar. Cara, as poses, elas são muito interessantes pra que tu melhore a tua consciência corporal. Porque quando a gente fala em pose, seja pose de men's physique, seja pose de classic physique, sejam poses femininas ali de categorias como wellness, bikini, tu tem ativação das musculaturas. Tu tem que saber como deslizar as escápulas ali nas tuas costas pra expandir as tuas costas, que é basicamente um movimento que tu tem que fazer numa remada, tá? Quando tu faz a abdução das escápulas, tu deixa elas deslizarem. Mesma coisa quando tu faz a retração delas pra encaroçar elas e depois deslizar pra armar um duplo bíceps, por exemplo. Então, tudo isso é movimentação que tu tem no treino, tá? E isso vai te auxiliar bastante também. Então, tu aprender a posar, tu incluir exercícios de mobilidade escapular ali. Acho que é até interessante a gente fazer um vídeo só falando sobre essas mobilidades que faz sentido tu incluir ali no teu treino pra determinados pontos, chaves. Vou ver se a gente não grava isso talvez essa semana ou semana que vem pra lançar pra vocês, mas que é muito bacana. Então, é basicamente isso. Isso vai te ajudar bastante a desenvolver maior consciência corporal porque as mobilidades vão fazer isso por ti. Tu pode incluir elas inclusive pré-treino se tu tem alguma dificuldade com alguma musculatura específica. Beleza? Vamos lá agora para a quinta e última pergunta do Guilherme Moura. Fala, Bruno. Parabéns pelo conteúdo. Existe um momento da periodização em que fica mais fácil limpar a gordura acumulada da região do tronco ou realmente só vai ficando mais fácil com o aumento da proporção de massa magra e gordura? Pergunta a palavra mágica ali depois. Volume. Cara, então. Não. Não tem um momento em que fica mais fácil limpar a gordura, né? O que acontece? Conforme a gente está com um percentual mais alto, exemplo, a pessoa está ali com 25% de gordura. Se ela baixa de 25% para 23%, são 2% que ela reduziu, mas ainda não vai gerar uma diferença visível muito grande. Agora, quando a pessoa está com 12% de gordura, ela baixa para 10%, são os mesmos 2%, mas esses 2% causam uma diferença absurda, causam uma diferença muito grande no físico. Então, parece que fica mais fácil porque tu vê um resultado maior, mas não fica mais fácil. A mesma adesão tem que ser mantida, a mesma intensidade nos treinos, a dieta tem que estar no mesmo padrão, então tem que ir alinhando a questão do déficit calórico. Então, não é que fica mais fácil, só que os resultados ficam mais visíveis e aí parece, por isso que parece, por exemplo, que pessoas que começam a secar e já tem um percentual de gordura mais trabalhado, quando seca, parece que o cara seca muito fácil porque ele seca rápido, mas não é que ele seca rápido, só porque ele já tinha um percentual de gordura baixo. Então, se ele baixa 1%, parece que ele mudou muito. Ele baixa mais 1%, parece que, meu Deus, é outro físico. Dá para ver isso até mesmo, quem acompanha ali as minhas preparações, cara, eu postei no story um dia desses, o dia 1 de pré-contest e o dia 17, ou seja, 17 dias, praticamente duas semanas de diferença, uma diferença absurda, o peitoral já fibrando muito mais, as costas fibrando muito mais, a cintura já bem menor. Por quê? Porque só de ter baixado o carboidrato, vai embora um pouco de retenção, que daí já limpa um pouco mais o abdômen, o pouco de gordura que reduz, como já não tinha muita gordura acumulada, reduz um pouco, os cortes já ficam mais aparentes, então causa uma diferença muito grande. Então, eu diria que é mais isso. Não é uma questão de que fica de fase da periodização, é sim o estágio de perda de gordura que tu está. Quanto mais baixo ele está, mais dedicação tu tem que ter para ele reduzir ainda mais, mas quando ele reduz, causa uma diferença muito mais expressiva. Beleza? Bom, então, esse foi o vídeo de perguntas e respostas de hoje. Lembrando, já deixa aqui o teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho. Lembrando, se tu quer apoiar o meu trabalho e o nosso canal aqui no YouTube, cada vez, me auxiliar mais a trazer mais conteúdo de qualidade para vocês, utilize nossos cupons nos patrocinadores da Growth ali. Então, precisou do whey, precisou da creatina, aquela suplementação de qualidade do melhor custo-benefício do Brasil, cupom BRUNÃO na Growth, que tu acaba ajudando a gente demais. Beleza? Um abraço aí para vocês, fiquem com Deus. Ah, palavra mágica de hoje, abdômen. Lancem abdômen aí, palavra mágica que a gente vê dúvidas. Inscreva-se. 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 Inscreva-se.